Brasil e Paraguai. Presidentes Jair Bolsonaro e Mário Ábito Benítez se reúnem em Brasília. Ampliação de parcerias e situação da Venezuela foram temas debatidos entre os dois chefes de Estado. Safra de grãos do Brasil deve ser a segunda maior da série histórica. Previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento. E produzir alimentos com maior valor agregado é desafio de empresários e governo federal. O assunto é tema de debate em feira realizada em São Paulo. CPF passa a ser o único documento exigido na hora de acessar serviços públicos. Decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube. Ou usar hashtag TVNBR nas redes sociais. No ar, o repórter NBR. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta terça-feira, 12 de março de 2019. Itaipu Binacional, Segurança das Fronteiras e a Situação da Venezuela foram temas discutidos entre o Brasil e o Paraguai. O presidente Mário Ábido Benítez foi recebido com honras militares pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente Mário Ábido Benítez chegou às 10h30 da manhã. Ele foi recebido com honras militares, ritual tradicional nas visitas oficiais de chefes de Estado. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente paraguaio no alto da rampa do Palácio do Planalto. Os dois posaram para fotos, cumprimentaram os ministros brasileiros e seguiram para uma reunião reservada. Brasil e Paraguai, além de vizinhos, mantêm importantes relações comerciais. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2018, esse intercâmbio movimentou 4,1 bilhões de dólares. Além disso, o Brasil ainda mantém o segundo maior estoque de investimentos diretos no país vizinho, estimado em cerca de 1 bilhão de dólares. Entre os assuntos tratados pelos dois presidentes, os destaques são a construção de outras pontes ligando os dois países. Itaipu Binacional, que é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. O acordo automotivo bilateral e o combate à criminalidade transnacional. Estamos perfeitamente emanados e podemos fazer o melhor para o Brasil e o Paraguai. Então é dessa forma que eu estou muito feliz, juntamente com os meus ministros, em receber a visita do presidente do Paraguai. A situação da Venezuela também é uma preocupação dos dois presidentes. O mundo requere de liderazgos firmes ante a importância e o fortalecimento das democracias no mundo. Ni a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai se mantêm indiferentes ante o sufrimento de um povo, como o povo irmão de Venezuela. E hoje é Venezuela, amanhã pode ser qualquer nação. O Paraguai abriga a segunda maior comunidade brasileira no exterior, estimada em cerca de 330 mil pessoas. E uma preocupação dos dois governos é quanto à extradição de brasileiros e paraguaios que cometem crimes em terras vizinhas. O Brasil e nosso governo não dará asilo para terroristas ou qualquer outro bandido escondido aqui no manto de preso ou refugiado político. Foram presos hoje dois homens suspeitos de matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes. Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos na madrugada desta terça-feira, depois de terem sido denunciados à justiça. Pela manhã, eles prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Rony Lessa foi apontado pelo Ministério Público como o autor dos disparos que atingiram o carro onde estavam as vítimas. Já Elcio Queiroz teria atuado como motorista do veículo. O crime foi na noite do dia 14 de março do ano passado. Pelo Twitter, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destaca que o ministro Sérgio Moro espera que as prisões e buscas relacionadas ao assassinato sejam mais um passo para a solução do crime e para que todos os responsáveis sejam levados à justiça. A publicação diz ainda que a Polícia Federal tem contribuído com todos os recursos para a continuidade das investigações e que esse trabalho vai continuar. 2018-2019 deve registrar a segunda maior safra de grãos da série histórica. O bom desempenho é impulsionado principalmente pela produção de milho. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento. A produção de grãos deve chegar a 233,3 milhões de toneladas na safra 2018-2019. O volume representa 2,5% ou 5,6 milhões de toneladas a mais que a safra anterior. É a segunda maior registrada na série histórica do país. Segundo o sexto levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o bom desempenho é impulsionado pela melhora da produção do milho na segunda safra do grão e do algodão. Isso é suficiente para atender o nosso consumo interno com bastante tranquilidade e cumprir os compromissos de exportação sem problemas. Portanto, é uma safra boa, uma safra que vai render ao Brasil, na questão econômica, uma ajuda muito boa. A expectativa é que a produção na segunda colheita do milho chegue a quase 67 milhões de toneladas, volume 23,6% superior ao registrado na safra passada. O estudo aponta ainda que o algodão também teve destaque positivo, chegando a uma produção de até 2,6 milhões de toneladas da pluma, um incremento que chega a 28,4%. A área plantada chegou a 1,6 milhão de hectares. O algodão, sem dúvida, com esse aumento expressivo aí de 33%, então realmente atingimos uma área recorde também no Brasil. Foi realmente uma cultura muito beneficiada pelas cotações do mercado internacional. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E um dos desafios para empresários e governo é investir em tecnologia para agregar mais valor à nossa produção. O assunto foi tema de debate em São Paulo no evento Ano Food Brasil, feira de alimentos e bebidas que contou com a presença da ministra da Agricultura. Saiba mais na reportagem de Ricardo Ferraz. Uma feira cheia de sabores e oportunidades de negócios. A Ano Food Brasil é a versão brasileira do maior evento da indústria alimentícia do mundo, a ANUGA, que acontece na Alemanha. A abertura contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina da Costa Dias, que destacou a importância do elo entre o campo e a indústria para promover o desenvolvimento do país. A gente tem no Brasil aí uma enormidade de produtos e de indústrias hoje e a gente quer cada vez agregar mais valor aos nossos produtos. É claro que a gente é muito bom ser um grande exportador de soja, de milho, de algodão, mas se a gente puder agregar valor, industrializar aqui, começar, vamos dizer, de maneira mais intensa isso, eu acho que é muito melhor para o Brasil, porque nós daremos emprego aos brasileiros e agregamos valor aos nossos produtos. A indústria alimentícia é responsável por 10% da economia brasileira, movimentando 656 bilhões de reais. O setor gera metade do superávit da balança comercial e pretende trabalhar em conjunto com o governo federal para crescer ainda mais. Precisamos abrir mais mercados, nós precisamos ter negociações que privilegiem o Brasil diretamente. Acredito nos acordos bilaterais, nós precisamos sair em busca de acordos bilaterais, nós precisamos fomentar esses acordos, fazendo com que a indústria brasileira, que é competitiva, tenha acesso, porque muitas vezes o que falta é o acesso. Nós temos o produto, temos competitividade em preço, em custo, mas o que nos falta é esse acesso. E para abrir ainda mais aqui no Brasil as portas da indústria alimentícia, a Embrapa aposta em novas tecnologias. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária desenvolveu tecnologia e maquinário para transformar o fruto do caju em uma bebida típica do Nordeste, a chamada cajuína. Uma empresa do setor alimentício apostou no negócio e já colhe bons resultados. A caju cultura infelizmente vinha perdendo o mercado, vinha muito produtor deixando de produzir, deixando de acreditar no caju, pelo fato de só viver da castanha. Então a Embrapa chegou e criou esse processo novo e está dando uma nova oportunidade para os produtores. Então é fundamental a importância da Embrapa nesse processo de viver de novo da caju cultura. Então é fundamental, a Embrapa foi a que salvou a caju cultura, eu posso dizer assim. O novo presidente da Comissão de Ética Pública, Paulo Henrique Lucon, tomou posse hoje no Palácio do Planalto. A cerimônia contou com a presença do ministro Floriano Peixoto, da Secretaria-Geral da Presidência. A Comissão de Ética Pública é vinculada à presidência e trabalha como órgão consultivo do presidente há 20 anos. A comissão é formada por sete pessoas indicadas pelo presidente da República para mandatos de três anos. Paulo Henrique dos Santos Lucon assume o lugar de Luiz Navarro, que presidia o órgão desde março de 2018. Simplificar serviços e melhorar a qualidade de vida do brasileiro é a meta de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto determina que o cidadão só precisa saber o número do CPF para ser atendido em todos os órgãos públicos. A partir de agora, o CPF vira um documento único de acesso a serviços públicos. Ou seja, na hora de solicitar um serviço ou um benefício, ou quando precisar comprovar algo, basta o cidadão informar o número do CPF no lugar de outros documentos. O cidadão não vai precisar mais lembrar do número do PIS, da carteira de trabalho, do número da Carteira Nacional de Habilitação. Todos esses documentos agora vão poder ser localizados somente pelo número do CPF. É uma inovação que o governo federal implementa, que vai dar simplicidade e melhorar em muito a qualidade de vida desse brasileiro que precisa de serviços públicos. O governo vai dar um prazo para todos os órgãos se adequarem. Os órgãos públicos têm até três meses para ajustar os procedimentos de atendimento ao cidadão. E 12 meses no máximo para consolidar os cadastros com o número do CPF. E para quem tirou o CPF agora, já vai poder aproveitar desde cedo. A pequena Maria Elisa só tem um mês, mas já tem número de CPF. Para a mãe Maria de Fátima, isso vai tornar a vida da filha mais simples. Foi muito rápido, meu esposo procurou o cartório próximo e tirou na hora. Já venho com o CPF e já facilita bastante, até por questão do plano de saúde e outros serviços que a gente precisa já colocar o CPF dela. É uma mudança bem importante, né? Porque vai trazer comodidade, mais rapidez. A gente não vai precisar ficar carregando vários documentos, nem se preocupar em ficar procurando órgãos para tirar mais nenhum documento. Então, para ela é um benefício, com certeza. Essa é mais uma medida de simplificação de serviços e de transformação digital do governo. Queremos um Brasil mais simples, 100% digital. E o assunto agora é a primeira infância. O governo federal quer ampliar a rede de atendimento para os pequenos. Autoridades brasileiras e estrangeiras se encontraram em Brasília para debater as medidas. Os primeiros sabores, amigos, passinhos. É hora de descobrir o mundo. Até os 3 anos, a criança aprende a conviver em sociedade. Tudo é brincadeira e aprendizado. Por isso, é tão importante dar atenção nesta fase da vida. Pesquisas apontam que intervenções nos primeiros anos da criança garantem benefícios na vida adulta. É na primeira infância que o cérebro chega ao pico da atividade, com até 700 conexões por segundo. Investir nesta fase pode garantir um aumento na renda da população, além de reduzir problemas como a violência. O programa Criança Feliz é uma ferramenta para que famílias ofereçam aos pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral. Técnicos credenciados visitam as famílias e dão orientações para gestantes e pais de crianças que recebem o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Crianças que foram afastadas da família por medidas protetivas também são atendidas pelo programa, que integra as áreas de saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. A ideia é estimular o desenvolvimento cognitivo, motor, da linguagem e sócio-educativo da criança. O Criança Feliz atende 68% dos municípios brasileiros. Até agora, foram mais de 12 milhões de visitas feitas por 16 mil profissionais capacitados. 520 mil crianças foram atendidas. É o maior número de atendimentos do mundo hoje. Não tem nenhum país que tenha essa escala de atendimento a crianças no atendimento domiciliar. Mas o que nós queremos é ir muito além disso. A gente quer chegar a um milhão esse ano e até o fim dos quatro anos do governo chegar a três milhões. Um seminário em Brasília, realizado pelo Ministério da Cidadania, reúne representantes dos governos federal e estaduais e especialistas do Brasil e do exterior para discutir quais políticas públicas podem melhorar o desenvolvimento na primeira infância. Um investimento para o futuro. Estudos sobre o impacto de programas sociais voltados à primeira infância nos orientam de que, fato, políticas públicas focadas neste período da evolução humana têm incrível potencial para gerar grandes transformações sociais, sobretudo no que diz respeito aos resultados na educação, na redução de desigualdades e na saúde humana. Tudo que tu fizer nesses primeiros mil dias, que der suporte para a criança, que é apoiar o desenvolvimento dela de forma adequada, que puder fazer com que ela se desenvolva emocionalmente bem, isso vai ter uma repercussão para o resto da vida. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, o número é este que aparece, o 619-9867-8787. Acompanhe agora um resumo da agenda do presidente da República. Uma ótima noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Estou seguro que esta vai ser uma etapa histórica onde esses laços antigos de amistade e de cooperación mutua se vão fortalecer e vamos escrever uma história comum, não somente para nossos povos, e não uma história comum para a nossa região. No corrente ano, ainda faremos uma visita ao Ávido, né? E essa visita, com toda certeza, será na pedra fundamental de uma das pontes que nós construiremos juntos, melhorando e muito a questão comercial e a fase de locomoção de nossos povos.